Olá! Hoje vamos falar sobre a Floresta Boreal. Você sabia que ela também pode ser chamada de taiga ou Floresta de Coníferas? A Floresta de Coníferas é típica das regiões de altas latitudes, das regiões temperadas. Canadá, Rússia, Península Escandinava são áreas onde essa vegetação é encontrada facilmente. A vegetação é pouco diversificada, em outras palavras, é homogênea devido às baixas temperaturas registradas, sendo constituída sobretudo por pinheiros, cujas folhas, as cicofoliadas, são cobertas por uma película serosa, que as ajudam a conservar a umidade e o calor durante a estação fria. Estes pinheiros são capazes de suportar baixas temperaturas e a neve que acaba escorrendo sobre as suas folhas pontiagudas. Nesta região, as estações são bem definidas. No inverno, é muito frio, com grandes nevascas, e no verão, as temperaturas médias estão na casa dos 20 graus. As árvores, com porte acima de 40 metros em média, apresentam poucos estratos, ou seja, o porte abustivo e herbáceo são pouco frequentes, uma vez que o seu interior é geralmente escuro. As folhas de florestas de coníferas, mesmo com temperaturas baixas, se conservam, tendo a renovação constante mesmo no inverno. As folhas, em formas de agulhas, limitam, então, a perda de água por transpiração. Também, a forma cônica das árvores da taiga contribui para evitar a acumulação de neve e a subsequente distribuição de ramos e folhas. A exploração comercial de madeira para abastecer a indústria de papel e celulose tem sido intensa, levando a uma forte degradação deste bioma. Registros de fósseis das florestas de coníferas comprovam que essa vegetação já existia há mais de 400 milhões de anos. Essa vegetação estava presente nos limites da Pangeia, onde havia maior umidade. Por essa consequência, a Mata de Araucária é considerada uma vegetação fóssil, pois é um registro vivo de uma vegetação que surgiu há mais de 400 milhões de anos no planeta Terra. No Brasil, a representação das coníferas se dá pela Mata de Araucária. Durante a última glaciação, a Mata de Araucária ocupou quase 20 mil metros quadrados do Brasil. Atualmente, a Araucária é encontrada em vários estados do Sul e do Sudeste brasileiros, entretanto, em uma área reduzida a 5% da cobertura vegetal original do período da Era do Gelo. Nessa rua, se fala fora, desde lá de baixo, nós encontramos várias espécies de Pinheiro Paraná. O fruto do Pinheiro Paraná é comestível e, ultimamente, há fazendeiros que estão, ao invés de utilizar a madeira, que é muito útil para a indústria moveleira, estão cultivando o Pinheiro Paraná para a gastronomia. Atualmente, cresce o interesse pelo fruto do Pinheiro Paraná, devido às suas propriedades biológicas. Eu vou mostrar para vocês algum exemplar da folhagem, mas aqui eu vou pegar, ela está seca, ela já caiu há vários dias aqui no chão e é tipo um caulezinho que está aqui, mas a folha é só essas pontinhas, tá? Ela é a ciclofoliada, pontiaguda. Se você apertar aqui, se estiver bem sequinho mesmo, até machuca, dá uma arranhadinha, né? E sempre verde, nesse caso aqui, nesse pedacinho aqui de Pinheiro Paraná, ele está seco, tá? Olha só a estrutura. Vai caindo aos poucos, mas há renovação constante. As espécies perenifolhas sempre têm a renovação das folhagens. E por causa dessa renovação constante, as folhas mais antigas vão caindo, formando uma camada de húmus. A fauna que consome o fruto do Pinheiro Paraná é formada por pequenos roedores, como esquilos. Na maturidade, os ramos das araucárias configuram uma forma de candelabro. Na ficção do livro As Crônicas de Nárnia, a floresta de coníferas é um único tipo de vegetação arbórea capaz de suportar o inverno profundo que a feiticeira branca havia causado àquele espaço. O grande herói e salvador Aslan muda o desfecho da história. E a paisagem toma ares de floresta temperada. Mas esse assunto sobre floresta temperada, você confere no nosso próximo vídeo. Te aguardo! E aí E aí Obrigado.